Quando nós decidimos vir para a Irlanda, a melhor opção que nós encontramos foi eu vir primeiro como estudante, fazendo intercâmbio. Porque o visto de estudante, ele não te dá o direito de ter dependentes aqui. Então eu tive que vir primeiro, que está na creche, ele fica das 9 às 12. A gente não paga, por isso o governo paga. Eu sempre falo que emprego aqui na Irlanda, não é que você tem para escolher, mas tem para você trabalhar. Exato. Se você quiser trabalhar, você trabalha, aqui falta muito no programa. Ele veio como estudante. Sim, ele não tem o custo dele e conseguiu o custo de trabalho. Então isso é muito importante, porque tem muita gente que vem como estudante para cá, ama o país e quer ficar por aqui. Eu demorei um pouco para vir, porque a gente achou que não ia conseguir emprego, porque eu não estava com a cidadania ainda e tal. Então eu não tinha como tirar o meu PPS para abrir conta do banco. Aí eu demorei um pouquinho para vir, porque eu acho que eu cheguei aqui, era numa terça e acho que foi quando quinta-feira eu já tinha um emprego para começar a dar cidadania. É. Então eu não fiquei nem uma semana sem trabalhar aqui. Mas você não escolheu o emprego, né? Não escolhi. Exato. Não escolhi. Isso é muito importante, né? Sim. Aqui eu sempre trabalhava comercial no Brasil, serviço mais tranquilo. Aqui desde que eu cheguei nunca tive serviço tranquilo e também não escolho serviço. Mas também não fica desempregado. Ou porque é... Em momento algum. Sim. Às vezes eu saio, teve algumas vezes que eu saio de serviço e eu falei, não, vou pegar um serviço mais tranquilo para me dar uma descansada. Dei uma descansada uns dois, três meses e falei, agora eu vou trabalhar. Aí quando eu decidi trabalhar na mesma semana eu comecei um emprego registrado. É. Aqui se você quer trabalhar, você trabalha, né? A Irlanda ela não para. Tanto é que a Irlanda é a terceira maior economia do mundo. Então aqui não para. Sim. O país em si ele tem em crescimento. Tem constante desenvolvimento. Então tem muito emprego. Aqui para você ter uma ideia surge bairro assim, desse jeito assim. Desde que eu cheguei rodando aí para essas cidades aí de Límerick, por exemplo, toda hora você vê um condomínio sendo formado, um bairro sendo formado. Porque é muita gente vindo e aparentemente não tem como morar e vai se criando casa, vai se criando empregos. Então realmente, a Irlanda é um país que está em constante desenvolvimento e isso é perceptível, você vê facilmente isso aqui. Como a gente viaja muito, até o Gabriel e a Irlanda viajam com a gente, tem vezes que a gente chega em algumas cidades razoavelmente pequenas, mas que são só indústria. Aqui tem muito isso, tem muita indústria. Então isso ajuda demais conseguir emprego. E no caso de vocês dois, só você que trabalha, a gente também trabalha? Como é que funciona? Meu primeiro emprego aqui foi de um nurse home, né? No Brasil, na verdade, eu sou fisioterapeuta, né? Então, mas eu já vim, na verdade, com a mentalidade bem aberta que eu não iria chegar e já atuar na minha profissão. Então, eu entrei em um nurse home, não tinha um bom inglês, eu quero deixar claro isso, porque às vezes você pode chegar e ter um pouco de receio em aplicar seu currículo, né? Por não ter um bom inglês, né? Eu arrisquei e entrei, né? E o que que acontece? Eu não fiz um curso de healthcare, né? De care assistente. Que você precisa fazer um curso pra poder atuar no nurse home. É, é, na verdade. Mas esse curso é o level 3, né? Isso, nível 3. Nível 3. E o nosso curso de graduação é nível 8. É acima do que eles precisam. Bem acima, né? Porque é uma graduação. E aí, o que que acontece? Isso já te dá direito de trabalhar em um nurse home, em um hospital, entendeu? E aí, foi quando eu iniciei o nurse home, trabalhei quase um ano e agora eu já estou retornando pra outro nurse home. Aqui, essa área, pra quem é da área de saúde, né? Eu trabalhava lá nesse nurse home, depois, né? O Gabriel entrou, mesmo no nurse home que eu, né? Foi. Muita gente pergunta onde é que eu trabalho, nos comentários. Todo mundo pergunta, você trabalha com o que, mas você trabalha com o que? Porque eu já mostrei vídeo de delivery, vídeo de cleaner, tudo isso eu fui. Eu já trabalhei aqui disso. Já trabalhei em hotel. E aí, atualmente, eu trabalho no nurse home, que é o mesmo nurse home que a Gislaine trabalhava. Eu também sou fisioterapeuta, muita gente não sabe. E pra galera em geral, da área da saúde, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, entendeu? É, da área da saúde, os nurse homes são uma porta de entrada pra você conhecer a sua área de atuação aqui na Irlanda, né? Eles pegam muitos profissionais de fora, por exemplo, tem muitos enfermeiros indianos, na verdade, trabalhando nesse nome. Então, eles têm muita mão de obra importada. E nós somos uma dessas mãos de obras que eles importam, entendeu? Então, eles aceitam o seu diploma brasileiro pra poder trabalhar. Você tem que traduzir nele, né? Aqui tem uma empresa que traduz. Você paga, acho que, 40 euros, se eu não me engano. E é o que eles vão exigir de você, possivelmente. Você tem o seu diploma traduzido. E os outros cursos, a própria empresa vai te dar. Vai fornecer. Vai fornecer. Você tem treinamento constante. É. E eu vejo, assim, pela minha experiência, já estou quase dois anos nessa área aí de nurse home e tudo. Eu creio que é uma porta de entrada pra galera da área da saúde. É. Não, sem dúvidas nenhuma. Principalmente agora, por exemplo, o Hugo estava falando de visto de trabalho, né? Então, pra você que também é da área da saúde, ou até que não é, porque você também pode fazer um curso. Depois que você chega aqui, tá? Esse curso que a gente estava falando, que ele é nível 3, você pode cursar ele aqui. Exato. Ou seja, fazer o seu curso de inglês e fazer esse curso consecutivamente, entendeu? Então, por que a gente está falando isso? Porque atualmente, na Irlanda, profissões como healthcare assistant, fisioterapeuta, assistente social, são profissões que agora são elegíveis para o visto de trabalho. Então, se você fizer esse curso, por exemplo, que é um curso relativamente rápido, né? De se fazer e conseguir uma vaga no nurse home e eles gostarem do seu trabalho, você pode aplicar para o visto de trabalho. É, sim. Interessante, só lembrando que uma amiga, que não é da área da saúde, tinha o visto de Stam2, né? E ela iniciou o curso de healthcare, né? E antes de finalizar esse curso, ela conseguiu um emprego em home care. Nossa. E o visto dela estava para vencer e ela conseguiu mais um ano aqui, somente pelo fato de ela não ter ainda terminado o curso de healthcare e por ela estar trabalhando em home care, né? Ou em Nancy Home. Então, ela conseguiu mais um ano aqui, sem precisar continuar o curso de inglês, né? Então, foi uma grande conquista para ela. Então, a gente só está falando isso para vocês entenderem um pouquinho que isso também pode funcionar, né? Sim, com certeza. Porque, às vezes, as pessoas pensam que ficam preocupadas, né? O que fazer depois que acabar o curso de intercâmbio aqui? Porque o curso, ele dura em média dois anos. Então, você tem diversas opções. O leque de opções para você continuar na Irlanda é muito grande, né? Sim. São várias oportunidades. É, só tem que correr atrás e enfrentar. É o que a gente sempre fala para as pessoas que perguntam para a gente. Vai entendendo como funciona a Irlanda, que você consegue uma oportunidade aqui. É. Então, tem muita gente que vem. A gente tem amigos que veio, conseguiu emprego, voltou para o Brasil. Está trabalhando em empresa daqui ainda. É, sim. Então, mão de obra aqui precisa muito, né? Você só precisa vir e querer trabalhar. Já tem gente que vem, escolhe muito trabalho, voltou para o Brasil, reclamando da Irlanda. Isso é verdade. Aí, eu investi meu dinheiro no intercâmbio, gastei meu dinheiro e não tive retorno. Isso é verdade. Então, a Irlanda, ela é, na verdade, você tem que vir e fazer a sua história aqui. É. A nossa história é diferente da história do Brasil mesmo. Não dá para copiar. A gente está mostrando a nossa história para que vocês tenham uma base. É, eu só quero deixar bem claro, essa é a nossa história, né? Nós já vimos pessoas chegarem aqui em uma semana, conseguirem apartamento, conseguirem para cá, conseguirem, sabe, tudo em uma semana. Em uma semana, conseguirem tudo. Entendeu? Então, às vezes, algumas pessoas nos indicam como família, né? E aí, chegam algumas famílias, mandam mensagem para a gente, ai, como é? E tudo. Olha, essa é a nossa história, essa é a nossa realidade, né? Que, na verdade, a nossa história não foi fácil. Nós não pulamos etapas, né? Nós não pulamos etapas. A gente começou a estabilizar aqui, acho que a gente demorou um ano. Demorou bastante, entendeu? Agora a gente está conseguindo respirar, né? Mas, assim, cada um tem uma história. O Gabriel chegou, já começou a trabalhar e se deu super bem aqui com a Isadora e tudo. Mas o que eu falo é, corre atrás, não desista. Sabe, se apegue com Deus, tenha fé em Deus que as coisas podem dar certo, sim. Pode que ir, né? Pode dar de vida. Aí você fala dois mitos e tudo. Gente, desculpa, a câmera deu memória cheia e a gente está continuando gravando agora com o celular, tá bom? Espero que vocês estejam nos ouvindo bem. Eu estava perguntando para eles sobre a qualidade de vida aqui na Irlanda. O que é que eles acham sobre a qualidade de vida estando como família, né? Sim. O que é que vocês acham da Irlanda? Vocês vivem bem aqui? Sim, a gente vive muito bem. Aqui na Irlanda é tudo muito acessível, né? Viagens, em relação à criança, né? As coisas para criança. Aqui a gente tem uma loja que é... Tem as coisas tudo de marca, mas muito barato, né? Sim. Quando você compara, assim, preços... Poder de compra, né? Semana passada, peraí, contar uma realidade dessa que foi... Acho que foi aquela, assim, quando você vê o preço, assim, você fala, não tem condições, né? Nós encontramos aquela escova de dente elétrica dos Minions para criança, né? Para o Miguel. No áudio estava 3 euros. E aí eu coloquei, depois se você quiser até colocar no vídeo, eu pesquisei, né? Quanto seria no Brasil. No Brasil estava 136 reais. Então, eu acho que foi o... Sabe? Aquilo que você encontra mais... Que é o preço mais bizarro que você... Ela falou assim, não, não tem condição. Tem uma diferença muito grande. E eu mandei para uma amiga minha que mora em São Paulo, que morou aqui. Achei engraçado que ela falou de... O Brasil não é para amadores. Realmente não é. A diferença é de preço. Também brinquedos. Roupa para o Miguel é barata? Vocês conseguem comprar roupa facilmente para ele? Roupa é muito barata. Porque roupa para crianças... Deixa eu ver, roupa para crianças no Brasil é muito mais cara do que é para adultos. Aqui, por exemplo, que tem uma loja que não é tão de marca, você vai lá e você encontra roupa para criança de 4 euros, 5 euros. Por exemplo, você vai na loja de marca aqui, eu vou dar exemplo para a Gap, né? Você vai lá e você compra 4 euros, às vezes 2 euros, às vezes 5 euros. Roupa de marca. Roupa de marca, cara. Tanto para criança, como para adolescente, como para bebê. Para bebê é mais barato ainda. Mais barato ainda. Nossa. Em relação ao que a gente tem aqui para criança, a gente tem aqui parques e playgrounds aqui, todo lugar que você vai. Então, para criança aqui é muito bacana, né? Ela tem realmente um lugar para ela ir, para ela brincar. Se divertir. Se divertir. A gente tem um parque grande e um parque baratinho, você pode deixar seu filho ali para brincar. É, a maioria dos playgrounds, na verdade, você não paga, né? São gratuitos. São gratuitos. E aí tem muitas opções. Muitas opções de playground. Viagens na Irlanda também é baratíssimo. A gente coloca combustível no carro, as praias são muito lindas. Rapidinho você atravessa o país, conhece um lugar novo, né? Na Irlanda a gente já conheceu quase toda, então, eu acho que no próximo verão a gente termina, porque o verão está acabando. A gente quer ter um viagem lá. Vai dar mais tempo, né? A gente vai aproveitar um pouquinho só no outono agora, que é bem bonito também, mas depois esfria demais, aí tem que ficar quieto em casa. É, é, é. Mas ainda dá para aproveitar, tem suas belezas também, né? Sim. É. A gente não gosta muito. É. Bom, então, para encerrar esse vídeo com esse casal maravilhoso, com essa família maravilhosa, eu queria perguntar só uma coisa. Vocês acham que vale a pena vir com a família para a Irlanda? Então, eu acredito que sim. Vai existir vários desafios, né? Mas, se você perseverar, eu acho que sim, que vale a pena, de acordo com a realidade que muitos estão vivendo no Brasil, né? Então, eu acho que vale a pena enfrentar sim. Eu creio que a maior dificuldade, para quem vem com a cidadania, na verdade, a maior dificuldade é encontrar um apartamento, não é trabalho. Sim. Né? Eu vi esses vídeos... O trabalho é fácil, mas o apartamento para morar... Eu vi esses vídeos, quando eu estava no Brasil, e falava exatamente isso. Não é tão difícil o trabalho, é difícil a acomodação, o apartamento. Mas, trabalho não se preocupa, se você estiver à disposição, você vai conseguir sim. Perfeito. E o Miguelzinho, Miguel? Você gosta de morar aqui na Irlanda? Sim. Gosta? O que você acha da Irlanda? Eu acho que tem em todo momento que eu falo inglês aqui e português. Ah, você fala inglês e português aqui, né? Uhum. Que legal. E você gosta de viajar aqui na Irlanda? Sim. Gosta? Onde você gosta de ir, Miguel? Eu gosto de ir lá no Brasil. Ir lá no Brasil. Ok. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acredito que foi um vídeo bastante esclarecedor. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E também, essa família tem o Instagram. Já coloquei o Instagram deles no início do vídeo, mas vou reforçar. Está aqui o Instagram deles novamente, tá bom? Então, é só seguir lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar para eles, que eles são bem atenciosos. Trabalham muito também, então, nem sempre tem tempo para estar respondendo. Mas, toda vez que eles têm um tempinho, vocês respondem o pessoal que procura vocês, não é verdade? Sim. Eles já ajudaram muito a família que veio aqui para a Irlanda, pode ter certeza. Nós fomos um dos ajudados deles, porque eles chegaram aqui na Irlanda, primeiro que a gente, nós entramos em contato com a Gislaine, eu já conheci a Gislaine do Brasil, entrei em contato com ela, ela também tirou minhas dúvidas, e foi, sem dúvidas nenhuma, é assim que a gente tem coragem de vir para um lugar como esse. Você entra em contato com quem já está no país, e aí isso te estimula, te incentiva a vir morar aqui. Né? Sim. Então, muito obrigado a vocês por compartilharem a história de vocês. É uma história maravilhosa, eu tenho certeza que vai inspirar muita família que está assistindo a gente aí no Brasil, ou em qualquer parte do mundo, porque eu sei que tem gente na Itália, tem gente em Portugal, tem gente nos Estados Unidos que assiste a gente. Quase que acaba meu fôlego. Então é isso, gente, eu falei demais, muito obrigado, e tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.